Coração americano, acordei de um sonho estranho Um gosto vivo e forte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vida e morte Esperando a vida imensa e o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente, a cidade sua luz Estava em São Vicente, as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e forte As horas não se contavam que o que era mesmo a noite é seu Enquanto se esperava, eu estava em São Vicente Enquanto acontecia, eu estava em São Vicente Coração americano, um sabor de vidro e corte Coração americana, um sabor de vidro e forte Coração americana, um sabor de vidro e forte Coração americana, um sabor de vidro e forte